Hoje pessoal, nós vamos fugir do Catnap aqui no Roblox E ele já tá ali ó, ele tá bem esperto com a gente aqui ó Ele tá bem de olho na gente, também a gente é o único aqui na prisão né Então ele pode dar muita atenção aqui pra nós Mas vamos ver por aqui ó, vamos fugir aqui Apertar nessa tubulação, ele vai ficar pra trás cara Tô nem aí, ele vai ficar pra trás desse carinha aí Eu que não vou ficar aqui na prisão nunca mais cara Ele me prendeu sem motivo nenhum cara Eu tava de boa, ele simplesmente veio e me prendeu Mas ok, a gente vai apertar aqui essas plataformas Vamos pular nessa roxa escura, roxa clara, roxa escura Nossa, até cansei, mas é isso, vamos pular aqui ó Ih, caiu no banheiro? Não, é na cantina ainda Tem uma chance porque ele foi pra lá e peidou Ele deu um peidão ali, não sei se vocês viram Mas vamos por aqui, ele é muito rapidinho Vamos ver aqui ó, se a gente consegue subir essas escadas Ele quase barrou a minha visão aqui, mas não conseguiu Vamos ver aqui ó, ah, aqui facilita hein Quase que eu fiquei de base Vamos por aqui Vamos apertar aqui ó E vamos por aqui mesmo que é mais fácil Sem ficar pulando Vamos por aqui Porque aqui ó, eu já caí uma vez aqui Fiquei uns 20 minutos tentando passar essa parte Eu cortei pra vocês né, no vídeo Não me lembro que vídeo é, senão eu deixava aqui Mas vamos entrar aqui nesse banheiro Vamos apertar aqui ó, eu acho que é aqui já, direto Vamos pegar a pazinha Cavando Vamos ficar cavando aqui Pronto, agora a gente pula aqui ó Nessa lava Aê Ah, cara, bobeia legal ali Eu não tava com a mão no mouse E bobeia legal Mas vamos pular aqui Sério que eu fiz isso? Sério mesmo? Mas vamos pular aqui ó Aê Uia, quase que fiquei Mas foi Conseguimos Agora tem outra parte Vamos pular aqui Pular aqui Aê Conseguimos bem de boa Não pode passar aqui nesses negócios que estão no chão Mais escuro Aê pessoal, daí a gente pula aqui nos espinhos E espera a bola passar aqui Passou, agora a gente corre Vamos correr, vamos correr, vamos correr Que ele tá quase passando Aê Agora a gente espera aqui Vamos mais pro canto Agora que ela vai passar Passou A gente corre Vamos pulando Acho que vai mais rápido Aê Cara Conseguimos Quase hein Na risca Mas foi Agora a gente chega aqui ó E tem vários personagens aqui ó Tem o Barry Batman O Barry Robin Eu não vou ficar muito tempo aqui né Pra gente não perder Muito tempo com isso Mas tem vários personagens ali Eu acho que dá pra comprar E ser eles né Vamos apertar aqui Pra gente sair voando Vamos voar Ah cara Ele me pegou Porque ele errou Ele errou a entrada E ele conseguiu me pegar ali Mas tudo bem né Já tá aberto mesmo Então agora é só correr Cat inep maluco Caraca cara Deu uma boveada legal Legal aqui cara Legal mesmo Vai Vamos tentar enganar ele Ele vai vir pra cá Deixa ele chegar mais perto Aê Agora a gente corre por aqui Corre por aqui Corre por aqui A gente é mais esperto Que ele Eu não consegui ver Mas aqui tá de boa Ele já não consegue mais pegar a gente É só a gente não cair Aê Conseguimos Vamos passar aqui Aê cara Até agora tá de boa Tem esse elevadorzinho aqui Que a gente vai pegar Agora que a gente saiu do elevador Tem esse negócio aqui Pra gente tomar um energético E pular naqueles negócios ali Ó Quer ver? A gente dá um up E já pula aqui ó Bem legal Vamos pular Vamos ver se a gente Nossa cara Como que eu não consegui ali? Me diga como que não Nada a ver Vamos pular aqui Vamos pular aqui Falta muito pouquinho Cara Já estamos nas plataformas aqui Do negócio Isso Pulamos Falta bem pouco Pra gente chegar Nas últimas plataformas Aqui que a gente erra mais Conseguimos 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 Por pouco ali Vamos ver Ó Tem várias carinhas aqui Mas como eu disse Eu não vou ficar parado aqui Não Não quero isso Vamos aqui Pra sala de armazenamento Vamos pegar uma Uma escadinha Vamos Deixa eu ver aqui Hoje a gente vai conseguir De primeira Vai ver Aê De primeira Falei pra vocês Conseguimos Agora tem esse vento aqui A gente tem que ir pulando Senão já era Senão ele Ô cara Quase que eu pulei pra fora Mas é A gente tem que ir pulando aqui Pra gente não morrer E aí tem as As Como que é o nome disso? O encanamento né As válvulas e tal Essa é a pior parte Pra mim Eu acho A parte mais Chatinha Porque se você erra Um cara Você volta Tu E eu Geralmente erro Nesse negócio aqui De encanamento E tal Aí ó Mas pelo jeito Hoje eu tô bem Hoje eu tô bem Então vamos aqui Fechar essa válvula Aê Fechamos E morri em uma Ótimo Mas pelo menos A gente já fica aqui ó Preparado Pronto Fácil Vamos por aqui agora E fechar a última E fechar a última A gente pode subir lá Bem de boazinha Vamos subir aqui Nossa Quase Vamos subir direto aqui Agora Todas as válvulas Estão desligadas Apertar essa parte aqui E olha que é o fácil Esse daqui Se fosse o difícil Pra mim Vira bem Complicadinho Aê pessoal Conseguimos aqui Já estamos na tubulação Vamos pro vento Agora né Aqui a gente sempre Erra muito Mas dessa vez Eu não vou errar Tanto não Já disse hein Já tô Já tão ciente Disso né Caraca Errei Na verdade Fiquei preso né Senão eu ia conseguir Essa mebinha aqui Ficou preso Vamos ver aqui Uia Ah Sabia que ia errar aqui Cara Oxi Já começou Já Aê pessoal Conseguimos passar Da parte mais Dificinho pra mim Aqui Falta só essa Aê Conseguimos Vamos esperar Acho que vai vir Não Não veio nada Então vamos subir Já aqui Ah Agora sim Consegui Consegui Cara Bem de boazinha Vamos entrar Aqui agora E tem essa Cantina maluca Aqui agora A gente pode Correr por aqui Papoula Chefe O nome desse daqui Vamos pular Aqui nas comidas Mesmo Vamos pegar Vou pegar aqui O canhão Acertar ele Bem aqui Cara Aproveitar E acertar ele Muito aqui Para quando ele Chegar aqui Ele já Explodir Olha Ele vai me pegar Aê Aê Conseguimos Cara Facinho Explodiu Depois de um Tempão E tem Outros Negócios Aqui Ah tá Isso é Para comprar Vamos correr Não consigo Usar Isso Eu acho Viu Tem que comprar Essas molas E tal Isso tudo Achei que eu Poderia usar Mas não Saí Estamos quase Saindo Ah Tem que tirar Isso da minha mão Tá Tive que reiniciar Aqui o personagem Porque ele ficou Com aquele negócio Na mão E não consegui Abrir a porta Bobão Eu fui aqui Zero Conhecimentos Gerais Mas Tá tudo bem Agora a gente consegue Vamos andar aqui Se eu ver Essas escadas Estamos quase chegando No fim Do negócio Aperta aqui Agora Agora sim Lasers Vamos ver Se a gente consegue De primeira Conseguimos o primeiro Conseguimos o segundo Vamos para o terceiro Opa Quarto Quarto Agora O último Aê Vamos por aqui Aê Conseguimos Conseguimos O último Vamos entrar aqui Agora Pegar as plataformas Sai daí Bicho esquisito Que que é esse Cara Como que ele Usou um personagem Que não é do Roblox Me diga Aê Pegando Nossa plataforminha Aqui Agora Aqui Tá bem Complicadinho Acertar Falta pouco Pro Robô Vamos ver Como vai ser O Robô Do Catnap Caraca Que maneiro Cadê Meu Negócio Cara Até ele chegar Aqui A gente Atirou Metade Não Cara Deixa eu ver Aqui o Robô Ah Ele é muito lento Vamos ver Aqui Ele vai acertar Na gente Não tem como Mas a gente vai Acertando Aqui Pronto Matamos Uma Já tá longe Já Vamos pegar Aqui Acertar O máximo Que der Esse Robô Fajuto Agora a gente Corre pra cá Corre pra cá A sombra dele Tá grande Vamos pegar Acabar acertando A nós Não tem como Mas vamos aqui Aê pessoal E é isso aí O Robô Catnap Tá explodindo Ali atrás Mas se você gostou Deixe seu like Comenta e compartilha Com seus amigos E até o próximo vídeo Falou